Nós estamos aqui no setor sul, na avenida 136, onde o pessoal tá fazendo aqui, ó, a manutenção das faixas. Eles usam aqui essa forma, né, e vão colocando as tintas. Dessa forma é feito o motobox. O motobox é bem aquilo ali, ó, onde o motociclista tá parado e tem inclusive as pessoas passando agora porque o sinal abriu. Os carros ficam atrás e aí tem uma faixa exclusiva entre a faixa de pedestre e a área dos veículos, onde os motociclistas podem parar e esperar no sinaleiro. A intenção é evitar que fique misturado ali várias motos passando no meio dos veículos, passando entre os carros. A intenção é ter um espaço especial ali dedicado a eles. É uma experimentação, é regra nova, tem que ser obedecida, mas nesse primeiro momento a gente vai ver como é que vai ser a reação do goianiense a essa nova modalidade aí de sinalização de trânsito. A gente já viu isso em Aparecida de Goiânia, parece que dá bastante certo. Vamos torcer pra que dê certo também aqui na nossa capital, Goiânia.